Estou cansado com essas tuas brincadeiras Estou pra mim da bandeira Eu tento ser honesto ainda Tu me tratas como um pujumento O que está comigo hoje é sofrimento A minha esperança acabou Baby Tenta, cuida mais de mim Baby Tenta, cuida mais de mim Mói, deixa dessa tuas brincadeira Juro, foi de amor Mói, deixa dessa tuas brincadeira Juro, foi de amor Mói, deixa dessa tuas brincadeira Juro, foi de amor Mói, deixa dessa tuas brincadeira Juro, foi de cuidado Mói, vou de amor 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 Mói, deixa dessa tuas brincadeira Juro, vou de amor Mói, vou de amor Juro, vou de amor Juro, vou de amor Música